Foi um sucesso, rendeu bastante atendimentos, a população atendeu o nosso convite, compareceu em uma grande quantidade, nós tivemos ao todo 35 consultas de enfermagem, dentre essas consultas foram executados os exames clínicos da mama e o preventivo, 21 consultas médicas, 4 consultas odontológicas e 2 atualizações de cartões de vacina. E é sempre importante, mesmo passada essa campanha, lembrar as mulheres aqui do nosso município em geral que cuidar da saúde é fundamental. Sim, é muito importante. O mês de março a gente vem para trazer o tema um pouco mais para o foco, mas é importante se tratar o ano todo. Agora, hoje também aqui no PSF2 vai ter vacinação contra a Covid aqui no PSF? Sim, hoje a partir das 5 horas, das 17 às 19 horas, nós estaremos aqui no PSF2, na Vila Morena, fazendo a vacinação para a Covid. Primeira, segunda dose, terceira dose, dose de reforço. E agora também o Ministério da Saúde liberou a quarta dose para os idosos maiores de acima de 80 anos. E é importante sempre, né Viviane, aproveito você como enfermeira para enfatizar essa mensagem de que a vacina é importante, a vacina nos traz segurança e o resultado é o nosso boletim zerado. Sim, esse boletim zerado nos números de casos de Covid na cidade se dá principalmente ao avanço da vacinação da população autogarsense, né? É o principal meio de cuidado que a gente tem contra o Covid é a vacinação. E aí